Fala galera, boa de cubo. E aí, tranquilo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Cubo Vício. É isso mesmo, mais um vídeo unboxing. Dessa vez, uma porrada de cubo que eu comprei lá da China, da Z-Cube. Antes da gente abrir, peço por favor pra você se inscrever aqui no canal Cubo Vício, caso você não seja inscrito. Dá essa moral aí, clica no botãozinho vermelho que tem por aqui, ativa aquele sininho pra receber todas as notificações. Não se esqueça do seu like também, que ajuda pra caramba e dá aquele incentivo, né? Então vamos lá, vamos abrir a caixa e ver o que tem aqui dentro. Então vamos. E vamos aos quebra-cabeças. Vamos a esse aqui. É um diferentão. É uma pirâmide. Pelo visto aqui é marca Z-Cube mesmo. Como é que mexe ela, né? Mexe de acordo com o que eu imaginei. É uma pirâmide aqui normal, né? Só que nunca é normal, né? Sempre tem uma pegadinha isso aqui, ó. Vamos fazer uma análise. Vamos lá, ó. Há duas faces aqui opostas com três peças. Um, dois, três, tá. Parece difícil de resolver, não. Sinceramente. Não sei que tem alguma outra pegadinha aqui que eu não esteja pegando, né? Sei lá, não esteja vendo aqui. Assim, mexe. Não. Tem que estar perfeitamente alinhado. Bonito, né? Aí, ó. Pegando a luz direitinho. Como é que fica? Vamos lá, próximo. Próximo. Eu já tenho um desse aqui da OnCube, porém é uma versão um pouquinho mais difícil. Tem mais pecinha. É uma espécie de S-Cube, né? Gira bem. Gira legal, ó. Estilo no S-Cube mesmo. Porém é bem grandão. É maior do que um S-Cube tradicional, pelo que eu posso sentir aqui pelo tato, né? E a vista também. Aí ele tem aquele segredo, né? Você gira aqui, ó. Aí você vai trocando essas pecinhas. É, rapaz. Aí vai complicando aí mais ainda. Porque aí quando você vai mexendo aqui, ó. Aí você volta, né? Aí você mexe aqui pelo outro velho, por outro lado. Aí você troca, ó. Agradeço ao Jonathan, porque eu comprei a versão... É... Esse daqui da Z-Cube eu achei que ia ser igual. A versão mais simples. E o DownCube é a versão um pouco mais complexa dele. Vamos lá pro próximo? Tem mais coisas aqui. Tem mais três. Vamos pra esse aqui agora. O quebra-cabeça aqui diferente. Tipo um giro mágico, né? Lembra um pouquinho. Eis o quebra-cabeça. Baneirinho, né? Você gira aqui a bolinha desse jeito, né? Aqui mesmo. Com o dedinho empurrando. Aí aqui o que tu faz? Tem que arrastar, né? Tenho certeza. Deve ser isso. Aí é isso mesmo. Aí tu arrasta aqui. Os dois verdes aqui vão aonde? Aonde que vão esses dois verdes aqui? É por aqui? Será que... Deu uma volta aqui assim, né? Eu acredito que a lógica é essa, né? Tem alguma coisa aqui pro outro lado? Ih! Ih, rapaz. Aí. Ele, na verdade... Aí o bagulho ficou sério, hein? Ele resolve não só um... São dois lados. Com quatro cores aqui. Dois lados que tu vai resolvendo, rapaz. Aí. Esquece. Eu achei que era molezinha, ó. Ó. Caraca, cara. Maneiro aí. Maneiro. Sério mesmo. Gostei. Lembra o Diorb, né? A bola mágica dos trapalhões. Só que com aspecto plano, ao invés de uma esfera. Muito boa a ideia. Muito boa. A sacada, ó. Lembrando, você mexe aqui com os dedos mesmo, tá? Trocando as peças, né? Aqui não vai trocar porque tá travado, né? Aqui tem que tá a estrutura completa aqui formada do... Da voltinha, né? Aqui, ó. Tem mais puzzles aqui. Agora vamos para os dois últimos, que são os Muyu Puppet, né? Os fantoches. Bem falados aí, bem pedidos pela galera. Vamos pra esse aqui, que eu acho que é a versão mais simples. Fiquei curioso pra brincar com ele. A galera fala que é um quebra-cabeça consideravelmente difícil de resolver. É, ele parece aqui... Ah, entendi. Ele é um puzzle do tipo Bandas. Por isso que ele é tão complicado, né? Quebra-cabeça do tipo Bandas já levam essa fama de fato. Parece que ele tem um corpo de um 3x3, mas com peças estendidas, fazendo lembrar e te confundir que ele seja um cubo 2x2. É aí. Eu acredito que seja isso. Pelo modo que ele gira aqui para as peças, ó. Não vou arriscar muito em baralhar o puzzle, né? Sem conhecê-lo, sem primeiro fazer alguns testes nele. Mexe bem. É claro, aqui vai travar porque é o que eu te falei. É Bandas. Algumas partes aqui vão acabar travando mesmo, ó. Aqui trava, ó. Não completa o giro porque a peça bate aqui. Vamos lá para o outro. É o mesmo puzzle, porém aqui com uma pecinha mais aparente em cada face. Aqui, ó. Vai confundir bastante o verde, né? Tu vai achar aqui que é um 2x2, ó. Olha como é que ele vai mexendo, ó. Olha lá. Legal. Legal esse quebra-cabeça. Curioso e parece ser bem complicado de resolver. Quebra-cabeça do tipo Bandas normalmente são complicados mesmo, tá? Porque você não tem um total controle das peças na hora que você vai executar os algoritmos. Puppet versão 2, ó. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês. Vai mexendo, ó. Aqui já travou. Bateu em algum lugar a peça aqui. Não vou subestimar o pozo, não. Tenho certeza que é um desafio bem complexo aí. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Espero que tenham curtido. Se gostou, por favor, clique no botão de curtir aí. Clique na mãozinha, no like. Ajuda bastante. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Bom, futuramente, né? Pretendo aí fazer vídeos relacionados a esses quebra-cabeças. Um grande abraço a todos, fiquem todos na paz e até o próximo vídeo. Valeu.